Olá amigos do canal, Irmãos da Alva, Opinião Sincero. Hoje é mais um dia, uma noite, uma tarde de dicas extras. Então eu quero estar falando uma coisa bem simples, bem legal, uma dica bem útil para vocês aí, é a respeito das tomadas, viu? Tomada dupla e de primeira linha, boa para ser usada para a instalação, fácil instalação, mais segurança para sua casa, uma dica bem legal, tá bom? Bom, eu quero falar para vocês aí da dica das tomadas duplas, que é uma coisa que mais se usa hoje em dia na casa, né? Antigamente tinha uma, duas tomadas na casa, no cômodo da casa, hoje em dia é telefone, é celular, é tablet, é torradeira, fritadeira elétrica, enfim, o mundo do uso eletrônico aí ganhou, ganhou espaço aí e agora vai ficar e não vai sair mais e daí é só aumentar. Então qual é o problema nas casas, de todas as casas? Tomada. Sempre falta tomada. E visando essa falta de tomada aí, a gente vem trazer algumas dicas para vocês aí que é bem legal e vou estar mostrando agora para vocês aí e dando uma dica do que você comprar, que você adquirir e que é bem melhor, tá bom? Ó, aqui eu trouxe dois tipos de tomadas, tá nova, né? Na embalagem, ó. Esse aqui é da marca Tramontina, da linha Miss. Esse aqui é da marca Leve. Leve, ó. O que eu gosto nessa linha aqui também da Tramontina, tá? Tem mais da Ilume também que é assim, que aí tu parafusas ali e não vê, né? Parafusas no espelhinho, ó. Olha que bacana. Essa aqui é da Ilume Leve, ó. É da Ilume, ó. Que eu tava falando para vocês. Que também tem, ó. Espelhinho aqui. Isso aqui é uma primeira linha da Ilume, ó. Olha que legal. Bom, eu já vou estar mostrando para vocês aí. Mas o que eu quero com isso mostrar para vocês? As duas tomadas aqui na frente são aparentemente iguais, certo? Tudo certo? Três pino. O espelhinho todo liso, não vai aparecer parafuso ali na hora que você colocar. Acabamento bonito que muda é o acabamento pouco. Essa Tramontina aqui, ó. É mais quadrada e essa da Ilume é mais arredondada. Mas o que eu quero falar para você não é a beleza da tomada. Primeira qualidade, em uso, todas as duas são, tá? Qualquer uma das duas que tu comprar vai estar oferecendo praticidade e conforto e beleza e segurança para ti, tá? Pela conforto e pelas opções aqui, né? Tá? Opções de tomada para ti usar. Só que eu quero falar o seguinte. O diferencial delas é aqui, ó. Atrás dela. Aqui, ó. Olha aqui o diferencial. Essa aqui da Tramontina. Tramontina, acredito, deve ter também nesse padrão aqui. Mas a Ilume se preocupou em fazer essa interligação aqui, que no caso essa aqui não tem. E eu vou estar mostrando agora essas ligações para vocês aqui na prática, para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Bom, o que que acontece aqui? Quero falar para vocês poderem entender bem. Eu já fiz as pontezinhas aqui, né? No caso, para te estar colocando essa tomada aqui em funcionamento, tu vai ter que fazer a ponte. E só que isso aí é uma coisa bem, bem complicada, né? Tem pessoal da elétrica, que faz elétrica. Nada conta, tá? Não estou falando. Esse, cada um tem o seu jeito. Que eles pegam o cabo. Eu vou mostrar para você bem na prática aqui como é que é. Que nem eu estava falando para vocês. Tem pessoal da elétrica, que em vez de colocar o condutor assim, ó. Fazer a ponte com ele encapado, pega e desencapa ele todo para passar direto para fazer essa ponte. Que é o que eu mais vejo por aí, tá? É o que mais eu vejo aí, nas elétricas que eu vou fazer. Nas elétricas que eu vou corrigir. É a situação que mais nós vemos aí, né? O que o camarada faz? Faz essa interligação aqui, assim, ó. Bota um cabo aqui, assim, e o outro ali pelado, tá? E aperta dele. E eu não costumo fazer isso aí. Eu gosto de fazer assim, ó. Deixar ele encapadinho, né? O pessoal que trabalha comigo no dia a dia sabe do que é que eu faço. Fazer isso aqui, ó. Eu gosto de botar ele encapadinho ali. Bonitinho. Ó. Aquele encapado ali. O outro também. Boto o outro ali também. Tá? Fiz aqui a ligação com esses dois encapados. Aqui eu vou dar a demonstração, no caso, vindo o cabo lá da rede, né? Daí você vai ligar. Tô sem meu decapador aqui hoje. Aí vai assim sem mesmo. Ó. E aqui. Tá. Lembrando pra vocês, tá? Que esse cabo aqui que eu tô usando aqui, ó. É um milímetro, tá? E... Só que não é indicado pra tomada. Isso aqui é só uma demonstração pra vocês que eu tô fazendo. Indicado pra tomada. Diz a NBR. Tá? Que é... O mínimo seria dois e meio. Aí depende do circuito. Então, tá. Vamos imaginar que esse aqui é o... Cabo que vem lá da rede. Lá do disjuntor. Enfim, da rede principal da casa. Daí... Eu já fiz a pontezinha pra vocês aqui, né? Que nem eu falei que eu costumo, ó. Aí tu vai colocar aqui. E a outra ponta aqui, ó. Ali, ó. Vai ter que tá encaixando ali. Pra dar certo. Ali, ó. Encaixou. Tu vai fazer o reaperto. Pã. Desparafuso aqui. Eu tô bem apertado pra não ficar oscilando a corrente. Ó. Aperto os dois. Aperto esse aqui. E aperto esse aqui. Bem apertado pra não ficar oscilando. Oscilando a corrente. Tá? Olha aí. Tá? Tá ligado a nossa tomada dupla. Ali, ó. Na frente é igual. Eu já falei, tá ligado. Essa é a maneira que eu faço. Tá? E agora... Eu vou tá tirando esse aqui. O cabo. Que a gente imagina que seja o cabo da rede. Como eu já falei. Ó. Tá tirando aqui. E... Vamos tá aplicando na outra. Aí o mesmo cabo que vem da rede aqui. Vocês viram que eu tive que fazer aqui a mão aqui, né? E essas marcas aqui ainda são boas de fazer essa ligação. Tem umas marcas aí que, olha... É quase impossível, sabe? Porque esse bocalzinho aqui é muito pequeno. E aí tu vai apertar o parafuso aqui. Não dá aperto. E é ruim pro pessoal entender isso aí. Aí tu vai fazer um serviço. Que é... Pede uma marca boa. O pessoal acha que tu... Quer fazer ele gastar. Mas não é. Tá prezando pelo bom trabalho, né? Serviço de qualidade. E olha por que que essa aqui da Ilumia, beleza? Ela já vem com essa ponte aqui pronta. Tu não tem que tá fazendo isso aqui. Que a gente fez essa aqui. Olha. Tu vai pagar um pouquinho mais caro. E vai ter um produto aqui de qualidade, segurança, integridade na tua casa. Que garante toda a integridade na tua família, tá? E as pessoas tem mania de querer poupar na elétrica. Pô, meu amigo. Na elétrica não se poupa. Muito pelo contrário. Se poupa em outras coisas. Na elétrica tu tem que investir em produtos e material de qualidade. Que é a tua vida, a vida da tua família. Tudo que tá em jogo. Entendeu? Tua segurança. Enfim. Isso aí não tem preço. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma ótima qualidade, tá? Não tô desmerecendo nenhuma marca por aí. Tô falando só no quesito de trabalho, tá? E fazendo assim da maneira que eu fiz aqui também, tá super bem feito. Tá super indicado, tá? Essa aqui é a pontezinha, ó. Já tá feita. Então nós só vamos abrir aqui. Olha ali, ó. Vamos abrir aqui. Ó. Tá vindo o cabo lá da rede. Eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é o nosso cabo imaginário. Tá lá ligado na rede. Conectei aqui, apertei bem apertado. Aqui no outro também. Ó. Tá botando ali. Deixa eu arrumar melhor aqui. Ó. Tá ali. Vou apertar também. Ó. Ficou muito legal isso aqui, ó. Eu vou arrumar melhor. Só tá ponta ali. É um alicate também. Que é uma maravilha. Ó. Ó. Tá, não tinha aberto ali que chega. Não tinha aberto que chega. Ah, tá. E aqui no meio tem o aterramento que eu esqueci, ó. Ó o verdinho do aterramento ali. Na outra também não botei, mas deu pra você entender, né. Que tem que fazer a pontezinha igual nos outros que eu fiz também com aterramento naquela ali. Ó. Aqui vai o aterramento no meio. Ó. Tá aqui, ó. Veio o cabo da rede de aterramento. Fase neutro. Ou fase fase, né. Depende da sua região ali, ó. E já tá feita a ponte. Com segurança. Tudo encapadinho. Não tem perigo de indução de carga em nada. Se a caixinha for de metal, eu estiver passando outros cabos, olha que bacana que fica. E a segurança. Olha aí. É a dica essa aí, ó. Olha que maravilha aí, né. Perfeito acabamento, segurança. Olha aqui essa aqui. Aqui faltou aterramento. Faz a pontezinha aqui no caso, como eu falei, né. Ó. E é isso aí. A dica de hoje é isso aí, pessoal. Bom, a dica de hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado. Falando das tomadas aqui, né. É dica bem simples, bem prática e bem útil também. E não esquece de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, tá. De compartilhar, dar a sua opinião aí, seu comentário. Que é sempre bem-vindo. Muito importante, tá. Dá o like, seu joinha aí também, pra fortalecer o nosso canal. Olha só. Não sei se você reparou que no meu fundo aqui tem um painel, né. A gente montou um painel aqui. Isso mesmo. Fica ligado aí que no nosso próximo dia aí vai ter uma super dica. A gente tá preparando um curso online pra dar pra vocês. Com um precinho bem acessível pra todo mundo poder adquirir, tá. E em breve nós vamos estar falando mais sobre isso aí. Vai estar dando interesse, o link, tudo certinho ali pra você. Se quiser adquirir. Pra você que é dona de casa, você que quer começar a trabalhar com manutenção, predial, enfim. Vai ser um curso bem básico, bem esclarecido, bem explicado. E com um precinho bem especial, tá, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Um abraço e Deus abençoe a todos aí. Um abraço e Deus abençoe a todos aí.